A gente tentar entender qual o ponto do Hércules, pra onde que a gente vai agora? Será que ele já chegou no limite dele ali natural? Será que dá pra aumentar mais a comida? Subimos 4, 5 quilos, deu uma consolidada nesse ópera e a gente coloca ele pra competir natural. E ver como que ele vai ficar natural. Eu sou um menino monstro, natural, prodígio. Nem planta hoje em dia é natural, mas o bichão quer ser natural. Como eu, as plantas lá da minha roça lá pra mim eram naturais também. Nenhum adubinho extra jogado, nada? Nada, nada, nada. É verdade mesmo. Acho que a gente nasceu no lugar errado, né? Peso. Seu peso? O peso subiu, tá 8,8. Tá subindo? 8,8. Quando começou, começou com quanto? Pra quanto você começou? 78,5? Ah, então já ganhou 10 quilos aí, quase. Hoje a gente vai fazer a avaliação do Hércules, vai dar uma... A gente já conversou com o doutor Rodolfo, dar uma avaliada nele. Pra gente tentar entender qual o ponto do Hércules, pra onde que a gente vai agora? Será que ele já chegou no limite dele ali natural? Será que dá pra aumentar mais a comida? Será que a gente tem que entrar num cutting agora? Então, isso que a gente vai tentar entender. Então, assim, é bom? A gente vem avaliando o Hércules aí. Pelo menos umas duas vezes no mês, a gente sempre vem olhando, vem reparando no peso dele, vem olhando o físico também, que é o mais importante. Mas é importante também a gente avaliar os números, né? É importante dar uma olhada como que o físico dele tá respondendo por dentro. Se esse peso que tá... Se esses 10 quilos que tá vindo são retenção, se é massa muscular, se veio gordura, entendeu? Esses três meses aí foram bons pra gente sentir se ele realmente estava disposto a fazer. Porque a gente tem bastante gente que a gente ajuda e que se perde no meio do caminho, né? O Hércules, ele se mantém. Então, se manteve vindo aqui, se manteve vindo no horário. Então, treinou com os meninos, treinou com todos eles, todo mundo elogiou bastante ele. Toda vez que eu vi ele aqui, ele tava fazendo... Tava fazendo a dietinha dele, tava comendo, tava fazendo as coisas certas. Na mansão também tá fazendo. Então, o caminho é esse. Ele não tem segredo, não tem corte de caminho. Fazer o básico muito bem feito, né? E aos poucos a gente vai cada vez melhorando a estrutura dele, pra que ele possa investir cada vez mais e evoluir mais. Então, ele vem conquistando isso. O que que você tá tomando aí? Tomando Whey Protein aqui, uma infeição líquida. Líquida? É, 40 gramazinha de Whey. Eu comi a banana ali e a aveia. Agora manda... É banana, aveia e Whey. Aí você faz a bananinha com a aveia, come junto e toma o shake depois. Quando mistura a água em si, a aveia comendo chá. Você usa farinha de aveia ou aveia em flocos? Aveia em flocos. Aveia em flocos. Pode entrar. Opa! E aí, Braguinha? E aí, Rodolfo? Joia! Vim aqui porque é o seguinte, o Hércules tá te esperando pra gente fazer uma... Caraca, tá aqui o Hércules? Fazer uma balação de novo. Vamos lá ver como é que foi essa primeira etapa aqui do trabalho. E aí, campeão? E aí, mano? Bora lá reavaliar? Vamos ver como é que foi esse período. Três meses depois. Pô, mudou, hein? Não, tem que mudar. Tá ficando cascudo o homem aqui, dona. Se não mudar, é porque não fez, né? Ah, vamos ver. Vamos ver o que evoluiu e ajustar a próxima etapa. Perfeito. Bora. Bora lá pro consultório? Bora. Partiu, já fez a refeição? Com certeza. Então tá seguindo, hein? Com certeza. Trouxe bonitinho a refeição aqui no meio da tarde. Exato. A nossa frente, pelo menos, tá fazendo, né? A gente vai descobrir isso também. Quando o Nauro está na nossa frente, o que ele tá fazendo? Os números não vão mentir. Exato. O shape não mente. Vamos nessa. Vamos fazer medida, via impedância e dobra? Exato. Vamos ver dobra por dobra, fazer as circunferências. E o mais importante, né, Dona Aida? A gente bater o olho e ver o que precisa evoluir aqui. Dá uma... Filma a cara do Livinho de animado de quem tá fazendo zero carbo. Faz alguns vídeos. E aí, Livinho, sua alegria? Sua alegria, passando pelo inferno aqui, cara. A cara não mentir, né, velho? Ele tá sentado na cadeirinha pra guardar todo o esforço que tem pra fazer uma repetição a mais ali, ó. Não, tá legal ainda. Tá engraçado ainda? Tá carinha saudável, tá sobrando um sorriso ainda. Tá conseguindo sorrir na gravação ainda. Tá, sim. Geralmente, as preparações que eu fazia lá no começo, eu fazia... Doze. Doze semanas. Depois, com o tempo, eu gostava de fazer dezesseis, vinte semanas pra ficar mais tranquilo. Mas o período de ganho foi um período de pré-contest, né? Que a gente fazia esse tempo. O período de ganho é mais demorado. Então, hipertrofia é mais demorado. É um processo mais demorado, né? Perder, você consegue ir secando mais rápido do que ganhar massa, né? Ainda mais no canso do récus, na hora de secar, vai ser um período curto, inclusive, né? Que ele tem uma facilidade, né? Já vem de um shape mais seco, né? Já foi dois meses, eu cheguei lá, retidão e meio gorro. Cheguei, e na fibra. A pele, na pele. O desafio é isso que a gente tá fazendo agora com você. Ganhar massa muscular. Um ectomorfo que tá ali já indo pra um mesomorfo, né? Já tá... Já tá ali com o biotipo já mais ou mais encaixado, né? É, tem facilidade pra secar e pra ganhar também, não podemos negar, né? Não é que tô o mesomorfo, sim. Bora dar uma olhada? Vamos lá, vamos ver se cheio é... Adipômetro? Vamos lá. Nesse nível de físico, o adipômetro é o melhor instrumento. A bimpedância a gente utiliza mais quando a pessoa tá com um sobrepeso, obesidade. O braguinha, por exemplo, a gente usaria a bimpedância na fase atual dele. Mas o Eclas encaixa muito mais aqui o adipômetro, sem dúvida. Quantas dobras? Vamos fazer sete. Sete dobras? Importante também, Donário, a gente utilizar a comparação de dobra por dobra, somatória de dobras. Não ficar dependendo apenas de um percentual de gordura. Importante a gente avaliar dobra por dobra, em qual região que ele acumulou mais. Eu prefiro fazer assim também. Sem dúvida. Porque eu não fico preso no percentual. Fico preso, ah, o tríceps baixou tanto. É isso, é o melhor jeito. Dobra por dobra, não apenas um marcador de percentual de gordura. Boa. Você fez muitas refeições livres, de lá pra cá? Eu faço. Não dava nem vontade de comer. Sério? Você botar vários tipos de comida aí, eu olho pra tudinho a mesma coisa. Não se importa? Não se importa, mas eu perdi esse gosto. Se eu mandar uma refeição livre, não cabe a gente só normal. O dia que você tem comida de refeição livre, quando você fez? Ah, nem sei, nem lembro. Nem fez? Nem lembro. Se eu comi, então foi um docinho, um beijinho, só agora eu nem lembro. E depois daquele dia do hambúrguer, não teve mais nada a ser específico? Nada de significativo, não. Mas teve alguma dificuldade nesse planejamento que você tá fazendo? A dieta tem que ser só pra fazer mesmo. Mas em qual questão? Mandar pra dentro. Quantidade de comida? Mandar pra dentro. Algum alimento específico que foi o mais difícil? Não, nem o alimento não. Mais o contexto, mas a refeição. Só em questão de mandar pra dentro mesmo. Algum horário que foi o mais difícil? Ah, deixa eu ver. Na quinta refeição. Quinta refeição. Quinta não, sexta. Sexta refeição. Que é 350 gramas de arroz e 150 de frango. Aí logo em seguida depois já tem que mandar mais aveia, banana e whey. É a sua última e a ceia. É importante, né Donário, nessa fase de identificar as refeições que o Hércules tá com dificuldade, porque a gente vai continuar ganhando massa magra, daí trabalhar com uma densidade energética maior nessa refeição, refeição líquida. Então é importante esse nosso ajuste agora pra você conseguir dar continuidade e continuar tendo ganhos, que a tendência é ficar cada vez mais difícil. Supondo nesse caso que ele tivesse no limite de comer e a gente precisasse subir o peso dele mais ainda. Você costuma colocar suco de uva? Com certeza, com certeza. Desde o suco de uva, suco de laranja é concentrado também, sem dúvida. Então é buscar mais calorias líquidas, né? Aumentar o carboidrato de uma forma mais líquida junto da refeição. E shakes também, né? Até podemos chegar ao momento de fazer uma sólida ou uma líquida, uma sólida ou uma líquida, né? Três sólidas, três líquidas. Isso acaba funcionando bem também. Os meus óculos sempre facilitou bastante. Uma refeição sólida e uma refeição líquida. E nas refeições colocar suco de uva também sempre facilitou. Porque eu sempre precisei de bastante carboidrato. Pra você ingerir carboidrato no suco de uva é muito mais fácil. O suco de laranja dava um pouquinho de queimação. O tipo de uva é mais fácil. O que eu gostei aqui já de batendo o olho no Eccles, é que ele continua com a linha, a musculatura do abdômen ainda visível. Acaba sendo uma forma bem empírica, né? Independentemente de avaliação, na fase de off-season, de ganho de massa, não perder a linha do abdômen. Começou a desaparecer os gomos, opa, realmente ele tá se excedendo com relação ao ganho de gordura. É isso, vamos pesar? Vamos ver. Última avaliação dele, 78,500. Exatamente. Vamos ver hoje aqui. Vai tirar essa calça aí, né? Tá apropriado aí? Tô. É igual a calça. É igual a calça. 1,70. 70? Isso. Vamos lá. 86,850 gramas. Ele tava com 80, 76. 78,900. Então ganhou 8 quilos e alguma coisa. É, 8 quilos aí. 11 milímetros subescapular. Tínhamos 8,5. 6. Tínhamos 4. Ok, vamos agora pra supra-helíaca. 8 milímetros. Abdominal. Eu tô gostando muito aqui das medidas. E, Braguinho, o que é legal é a qualidade da pele dele, ó. Colada, ó. Mesmo, né, tendo ganho um pouquinho claro de gordura, como já era esperado. 10 milímetros. Agora a coxa. Perna e grudam também, né? Cara, essa coxa tá sinistra mesmo, hein? Pô, muita bomba. Tá casando aí. Tá faltando a depilar só. É. Defenderação de casa, né? Depilou só o tronco. Não, eu não queria que ele não... Fala um grande oração, pô. Agora vamos ver aqui as medidas de frente. Levanta os braços. Pode baixar. Isso. 114. Vamos ver essa braceleta aqui. 42. 66. Tinha 62. 86,8 kg com 11,1% de gordura. Um percentual de gordura limite pra essa fase, falando em números, seriam 12%. Agora, isso também vai de encontro com o que eu comentei anteriormente, de manter visível a musculatura do abdômen. Se os gomos do abdômen não estão mais visíveis, opa, ligo alerta e ajusta essa dieta de uma forma mais adequada com relação a carboidratos. Ou avaliar também se não está tendo umas fugidas da dieta, né? Então, tudo isso tem que ser de uma forma individualizada. E aí 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 Eu acho que qual tem que ser o plano? Acho que a gente tem que manter um período de off nele, subir um pouco mais de peso nele, que dá pra gente continuar colocando o volume nessas pernas nele e o outro. Encher mais essa parte superior que dá pra encher, já que ele tá subindo sem aumentar muito o percentual de gordura. E Deixa ele subir aí mais, sei lá, uns 5, 4, 5 quilos. Subindo uns 4, 5 quilos, deu uma consolidada nesse off e a gente coloca ele pra competir natural. E ver como que ele vai ficar natural. Aí depois a gente vê se compensa manter ele natural ou se compensa hormonalizado. Mas depois que a gente vê os resultados do que que ele vai segurar aí. Não atingiu ainda. Eu acho que vai ser legal pra galera também, pra ele ter na história dele que ele competiu natural. Já que ele levanta essa bandeira também. E pra gente ter uma amostra de um cara praticamente do zero competindo natural. E se um dia ele vier a hormonizar tem um comparativo. O que que foi a evolução dele sem, estando natural e depois hormonizando o que tiver hormonizando que a gente pode colocar pra galera. Mas a gente só toma a decisão depois que a gente vê o físico. Então a gente faz mais um período de off. Acredito que mais uns dois meses de off. Acho que vai ficar bacana. Depois a gente faz uma transição mais leve e já pensa no calendário de colocar uma competição nele no segundo semestre. Natural. É muito perfeito. Fechou? Um caro desafio, Ervas? Eu já tô dentro. Ah, é isso aí. Então é treinar, eu sei que você possa bem, mas assim, é treinar pose ainda mais. Mais ainda, segurar dez segundos em cada pose, porque é isso que às vezes você vai ter que fazer no palco. E depois eu vou passando o direcionamento pro Cruz, ele também tá alinhado a sua parte de treinamento. Daí passa as mudanças pra ele, depois a gente mostra pro pessoal as mudanças dele. E daqui a umas oito semanas a gente retorna e vê se a gente conseguiu ganhar esses cinco quilos aí pra iniciar uma preparação dele. Segundo semestre, provavelmente aí a gente consiga fazer mais umas oito semanas e depois mais umas doze a dezesseis semanas de pré-contest. Fazer um pré-contest tranquilo, porque já que ele não vai tá hormonizando. Considerando até essa transição, umas quatro semanas de transição. Quatro semanas de transição e umas oito a doze semanas de dieta mais intensa pra gente poder fazer as coisas mais tranquilamente. A gente vai mostrando pra galera cada etapa, o que é transição, o que é off. A gente abre a dieta pra galera saber o que ele tá fazendo também. E é isso. Não adianta também você vir aqui e copiar a dieta do Hercules, porque é diferente. Se a gente pegar um cara com o mesmo peso do Hercules, com o parecido, às vezes vai fazer a mesma dieta e não vai adiantar. O mesmo treino não vai adiantar. Então é algo bem individualizado, né? Por isso que a gente traz um profissional aqui pra acompanhar. Por isso que tem o Cruz que acompanha ele na parte de treinamento também. Por isso que tem eu fazendo toda essa gestão geral pra gente conseguir extrair o melhor do Hercules. É isso. Hercules no palco no segundo semestre. 2.024. E aí, pai? Agora nós vai, né? Vai. É o início aí. Iniciar o projeto. Vai ter até o fim dele aí. Depois iniciar o outro aí. Que não tem essa. Tipo, não importa o resultado da em cima do palco. Vai ter que... Eu já quero isso aí pra minha vida e já era. Só em Deus vai dar bom. Já deu bom, né? Já deu bom. Se depender de mim, eu falei e falo de novo. Não vai dar errado. Não vai dar errado. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, hein? Curta, comenta e compartilha. Deixa o like. Faz o que tem que fazer aí que ajuda nós pra caramba. É isso. Tamo junto, hein?